Prefácio Conheci o Mastermind em 1978, aos 14 anos de idade, quando lia a Lei do Triunfo, onde Napoleão e o, foi uma revelação entender o conceito e ver que eu, um garoto de família muito pobre, poderia aplicá-lo em minha vida. O Mastermind nasce de um sonho, e o Mastermind potencializa a transformação do sonho em realidade. A união de todos fortalece cada um, e o Mastermind é uma ferramenta para a aplicação dessa verdade. Isso me empolgou, me motivou, e tratei de usar o Mastermind em meu sonho de ascensão social, de engraxate, vendedor de picolé, vendedor de lenha de porta em porta e empacotador de supermercado até me tornar professor acadêmico. Na década de 1990, adquiri a marca Mastermind para dar nome a outro sonho que tornei realidade, atuar na área da educação corporativa. Hoje o grupo Mastermind realiza cursos sobre a metodologia de Napoleão e o no Brasil e em mais sete países de língua portuguesa. A instituição é a única autorizada e credenciada pela Fundação Napoleão e o dos Estados Unidos. Em meus muitos anos de estudo e ensino da obra de Napoleão e o, descobri que o Mastermind ajudou a fundar o maior país da Terra. Esse Mastermind histórico formou-se por volta de 1772 e chegou ao ápice em 1776. Quando foi assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos, os 56 signatários fundiram suas mentes em torno do objetivo de criar uma nação alicerçada sobre a liberdade e a oportunidade. Naquela época, a mobilidade social era quase nula. Só vencia quem tivesse linhagem, sobrenome, ou se nascia nobre, ou se morria pobre. Os fundadores dos Estados Unidos pensavam diferente, entendendo que todo ser humano teria condições de vencer desde que subjugasse dois grandes adversários, o próprio indivíduo e as dificuldades interpostas no caminho. O Mastermind está enraizado no país desde então, impulsionando a ideia de destino manifesto da nação, que se considera eleita por Deus para dominar o continente, o mundo e o espaço. Os norte-americanos sonharam um dia se banhar no Pacífico e ainda estar pesando em solo nacional. Lembrando que no século XVIII os Estados Unidos eram apenas uma faixa de terra à beira do Atlântico. Sonharam fazer um país tão belo quanto Atenas e tão grande quanto Roma. Por isso Washington foi construída tão bela quanto Atenas. E Nova York, tão grande como Roma. O sonho da conquista sempre permeou a mentalidade americana. Existe uma lenda urbana que é um notável exemplo da energia do Mastermind agindo nesse sentido, indo muito além das mentes que inicialmente ativam e canalizam para um objetivo principal definido. Diz a lenda que certa vez o presidente norte-americano John Kennedy foi visitar a NASA, agência espacial dos Estados Unidos, e na entrada viu um faxineiro com uma vassoura, foi cumprimentá-lo e perguntou o que você faz aqui na NASA? O faxineiro respondeu sem vacilar. Senhor, presidente, eu ajudo a levar o homem à lua. Durante a Guerra Fria acirrada corrida espacial entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, o desafio de fazer o homem pisar na lua pela primeira vez tornou-se objetivo principal definido do governo norte-americano, e a energia do Mastermind dos proponentes da ousada Meta elas trouxeram e foi captada por outras mentes, milhões delas. O resultado todo mundo sabe qual foi. Em 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong, comandante da missão Apolo 11, em transmissão ao vivo pela TV, em preto e branco na época, realizou a primeira Caminhando Humana na Lua traço. Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Esse objetivo principal definido fora anunciado por Kennedy em 25 de maio de 1961, em uma sessão especial do Congresso. O presidente foi morto em 1963, mas o Mastermind seguiu ativo. Isso porque estava firmemente enraizado no governo e na nação. Quando é assim, o líder original pode até vir a faltar, mas a visão se mantém. Conseguir efeito semelhante em uma empresa é uma façanha que todo líder deveria perseguir. Porque, se conseguir, alcançará uma diferença estratégica básica maravilhosamente ilustrada em outra lenda urbana. Nessa, um homem passa por um canteiro de obras e pergunta a um operário o que ele está fazendo, carregando tijolo. É a resposta lacônica e óbvia. O homem faz a mesma pergunta para outro operário, que responde, estou construindo uma catedral. O Mastermind faz as pessoas enxergarem o futuro que desejam. O livro que você vai ler agora é um manual de Mastermind. Como construir o Mastermind? A mente mestra, um inconsciente coletivo de abundância. É precioso para iniciantes. E, se você já tem algum grau de experiência, é uma excelente leitura de apoio e renovação, com técnicas que poderão ser testadas no seu grupo. Mitchell Wittes é um escritor moderno e esmiúso Mastermind com uma linguagem contemporânea. Entre os assuntos que ele aborda, estão os seguintes. Como escolher o objetivo principal definido? Como escolher integrantes para o seu grupo de Mastermind? Como proceder durante os encontros de Mastermind? Como proceder nos intervalos entre as reuniões do grupo? O que fazer? E o que não fazer? Para fortalecer o seu grupo de Mastermind? O que fazer? E o que não fazer? Quando surgirem problemas? Se você seguir as instruções, pode ter certeza de que vai funcionar. O Mastermind sempre ativado quando duas ou mais mentes se juntam harmoniosamente em torno de um objetivo definido. Um encontro no corredor pode se transformar em um Mastermind, onde houver dois ou três reunidos em harmonia. Ali se formará um Mastermind. Uma das belezas do Mastermind é a pluralidade. O Mastermind sempre será de duas ou mais pessoas. Por exemplo, Mitrovitz participa de um Mastermind com sete integrantes. Eu prefiro grupos de doze pessoas. Por que doze? Porque doze é um número carregado de simbolismo. Doze vem do Caldeu Dodeca, que significa a mente que governa com sabedoria. Não por acaso são doze meses. Doze apóstolos. Doze tribos de Israel. Doze signos. Platão considerava o Dodecaedro, a figura geométrica com doze facetas, o símbolo do universo. Tudo isso pode ser aplicado nos negócios e no desempenho pessoal. Agora, lembre-se do mais importante. As mentes do Mastermind têm de estar em harmonia. Não se trata de quantidade de participantes, mas dessa qualidade básica. E do empenho que você dedicar a sonhar e trazer seus sonhos para a realidade. Boa leitura e muito sucesso. Jamil Albuquerque, presidente do grupo Mastermind. Treinamentos de alta performance.